Olha, pessoal, hoje o CQS Entrevista está recebendo a webcelebridade. Se eu falar que eu estou com Jéssica, ninguém vai saber quem é. Agora, se eu disser que eu estou com o GK, meu amigo, aí tu está por dentro, né? Seja bem-vindo à TV Sol, GK. Obrigada. GK, ó, eu quero saber, GK, por que é o seguinte. Você está aqui com a gente, mas tenho certeza que a galera já está acompanhando nas redes sociais, né? Como é que está sendo assim essa... Você sempre foi de fazer vídeo, já tinha um canal no YouTube, como é que é? Não, na verdade, eu nunca tive nada antes do YouTube, nenhuma rede social assim. Eu sempre tive esse jeito que eu tenho no vídeo, tanto é que quando o pessoal me encontra de Ah, não sei o que, tu é assim mesmo. Então, o pessoal sempre ficava, cria um blog, cria um blog, cria um blog. Mas aí eu dizia, não, eu não gosto de ficar escrevendo e ficar tirando foto de look do dia. Não era a minha cara. Aí, de repente, eu comecei a fazer resenha de filme no Facebook. Tipo, eu assisti um filme, aí fazia um texto engraçado, aí meu irmão chegou e disse Menina, velha, cria um vídeo, porque o povo não gosta de ficar lendo, não. Faz um vídeo falando essas merda aí que tu fala. Aí, tipo, eu peguei e disse, é mesmo, né? Tanto é que o meu primeiro vídeo no YouTube é falando de filme. Mas aí, quando eu lancei, aí o pessoal disse, ó, o vídeo ficou bom, mas ainda tem mais. Se você ainda tem mais a oferecer, faça um vídeo sobre temas. Aí foi quando eu comecei a fazer sobre temas e aí tá aí até hoje. Aí tá, tá. É. Ó, a gente aqui é um vídeo seu que repercutiu muito. Foi falando sobre o São João de Patos. Meu amigo, aquilo foi um negócio muito falando do coreto, né? O coreto é tipo assim, é um esquentinha, sabe? Que vai todo mundo assim, pra esquentar lá, pra festa de noite. Só que o meu jeito, o coreto, ele é tão desmantelo, que a pessoa sai mais beba ainda, às vezes não consegue nem ir pra festa de noite. É bagaceira, é show de safadão, é gente linda. Gente linda. É, como é? Você já veio aqui em Patos? Já curtiu o São João de Patos? E assim, né, eu gosto muito de observar as coisas e fazer um vídeo sobre Patos, o São João, o Coreto, tem muita história pra contar. Aí eu disse, caramba, por que eu não vou fazer um vídeo sobre o São João falando dos três Sanjões daqui, né? Que são os maiores, que é Campina Grande, Bananeiras e o São João de Patos. Aí quando eu fui falar do São João de Patos, que era o mais bagaceiro assim, que era o que o pessoal mais se envolve. Todo mundo tem uma história pra contar do São João de Patos, né? Exatamente. Quem não tem um amor, um caso amoroso, né? Uma coisa... Exatamente. Uma memória perdida, né? Que às vezes a gente esquece do que faz. Aí pronto. Aí quando eu falei do Coreto, do São João de Patos, aí o povo ficou doido. Esse teu sotaque é bem forte, né? Você é de Solanha, né? Mas você acha que dá pra, assim, ter uma influência, assim, até cair na graça da galera por você ser engraçado, o jeito que você fala? Eu acho que meu sotaque... Assim, todo mundo sempre falou do meu sotaque, que sempre foi muito puxado. Eu tenho uma prima do Rio, que ela disse, caramba, toda vez que eu venho aqui, eu fico ouvindo o sotaque de todo mundo. Mas o teu é incrível, o teu é o mais puxado de todos. Tanto é que o pessoal acha que eu sou aqui do sertão, por causa do meu sotaque, acha que eu sou do Ceará, por causa do meu sotaque. Eu não sei o que é isso, não. Eu acho que é porque juntou o meu sotaque com o meu jeito de falar, que é alto, aí fica essa bagaceira aí todinha. É. Ziquei, me diz uma coisa, todas as suas histórias que você conta, é verdade mesmo? Você gosta de tomar uma? É. É. Eu gosto. Toda época, todo mundo diz assim, Ziquei, faz um vídeo sobre essa minha história, não sei o quê. Eu não gosto de fazer vídeo sobre a história dos outros, porque a história dos outros é contada... Fica diferente, né? É, e outra coisa, a história quando chega no seu vídeo já vem de um jeito diferente. E aquilo é o que você viveu, sua história... Eu não, eu gosto de contar o que eu vivi, o que eu passei, o que eu tava ali vendo, porque aí eu sei que eu vou contar do jeito que aconteceu. Deixa eu te perguntar, tua vida é assim, você é animada assim, pode dizer assim, louca? Porque eu acho que cada um da gente tem um pouquinho de loucura, né? Você é uma pessoa... Ah, sim, muita gente, te interrompi, né? Porque quando eu comecei a falar, não mandei me liberar pra falar, porque agora eu vou falar assim até amanhã. Adoro quando ela fala, eu adoro. É, mas tipo assim, todo mundo, até Paulo Guchá, uma vez de entrevista desse jeito, a gente é comediante, mas não quer dizer que a gente esteja toda hora, Ah, meu Deus do céu, não. Eu não sou toda hora aquela jiquei dos vídeos, porque não tem como ser... Minha maquiadora tá dizendo que é assim. Mas tipo assim, claro que tem dias que eu acordo, meu Deus do céu, que sono, não sei o quê. Mas a maioria do tempo, eu sou aquela... Tipo, eu entro no supermercado, eu faço... Supermercado, assim, parece um palco pra mim, que eu fico dançando, eu fico gritando. Minha mãe odeia no supermercado comigo, que eu fico dançando assim, me esfregando nela. Então, assim, eu sou aquela pessoa que se eu vi algo na rua, eu vou comentar. Tipo, até quando eu tava na aula mesmo, às vezes o professor tava falando, 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 eu levantava a mão, o professor ficava super animado. Qual é a pergunta que você tem pra fazer? Eu dizia, meu filho, não, a pergunta não, a pergunta é saber se você vai deixar o gente aqui morrendo de fome. Porque não vai dar. E o povo tudo assim, ó, meu Deus, vai ser jubilado, porque tu não vai pagar essa cadeira. Eu falo, tô nem aí, eu quero saber o que eu vou comer, que eu tô com fome. Então, assim, eu sou essa pessoa que realmente eu falo, tipo, ah, chegou aqui, não gostou dessa camisa, ah, tipo, ah, velho, troca. Meus amigos, sempre quando vão usar uma roupa, manda pra mim. Quer dizer assim, eu sei que tu vai falar a verdade, eu sei que tu vai falar a minha cara. É autêntica. E quando eu bebo, meu filho, aí que dá molecha mesmo. É, igual o sol, é autêntico, tem que ter autenticidade. Mas é, e outra coisa, é algo que eu não consigo, sabe? Eu não consigo, tipo, não dar a minha opinião, ou então dizer, ah, tá bom, não é assim. Não, eu chego aqui, eu já digo logo, ó, não é assim, não quero assim, não gosto assim, então pronto. Eu não sou uma pessoa que eu me seguro no que eu quero falar. O que eu gosto, eu gosto, o que eu não gosto, vou criticar mesmo. Muito bem, eu tô perguntando, eu já tinha perguntado dela, vou perguntar novamente aqui em frente às câmeras. Você estuda, né, faz faculdade de quê? Isso, de relações internacionais. Eu tenho até que te dizer pra você fazer, que eu acho muito bacana, eu já fiz já, curso de teatro. Pois é. Muito massa, eu acho que vai, você flui muito as coisas quando a gente dá uma, eu vou até te indicar, meu professor Tony, que ela até manda um beijo, Tony, ele foi do Pastorio Profano, leve ela pra lá, eu vou botar ela pra lá pra você fazer uma atriz nela, tampa, tá certo? Tampa, tampa top. É, muita gente me indica, sabe, pra curso de teatro e tal, mas em João Pessoa tem pouco e tal, eu ainda não fui atrás disso, mas é algo que eu quero fazer também, sabe? Muita gente, quando o pessoal geralmente diz, ah, ela é a nova Kéfera, o pessoal diz muito isso, e Kéfera é uma pessoa que eu admiro muito, porque ela segue exatamente o que eu quero seguir no YouTube, tipo, de fazer vídeos, de fazer um filme, como ela fez agora. Então, assim, além de eu ser muito fã dela, ela tem um plano de carreira muito parecido com o meu, que é de ser atriz, de ir pra Globo, de apresentar programas, de fazer essas coisas, que é algo que também eu sempre quis, sabe? Já pensou a Jéssica na Globo, representando nós, da Paraíba. Pois é, e outra coisa também, levar a Paraíba pra fora, porque muita gente diz, ah, não tinha, sabe, essa pessoa assim da Paraíba. E eu sempre bato na tecla que tem que ser Nordeste, tem que ser Paraíba e tudo mais, o pessoal fala, ah, mas eu tenho medo de sofrer discriminação. Não tenho medo algum de sofrer. Tanto é que quando eu coloquei os primeiros vídeos, o pessoal achava que, eu achava que, eu dizia, caramba, o povo vai odiar a minha voz, porque eu odiava a minha voz antes do YouTube. Tipo, eu odiava assim, meu Deus, que voz é essa, Deus, que tu me deu? E hoje não. Hoje é o contrário. Hoje, às vezes, eu tô na rua, aí o pessoal fala assim, caramba, eu nem te reconheci pelo visual, mas pela voz. Quando eu escutei tua voz, eu já disse, aquela é de quem? Então, tipo, hoje, pra minha voz, o sotaque é uma marca e algo que eu amei demais no canal foi quando eu comecei a me soltar mais, que todo mundo ficava comentando, amo teu sotaque, que sotaque lindo, que não sei o quê. Então, realmente, o sotaque da gente também é bonito, não é só o do Rio Grande do Sul, o Tchê, o Guria, o Tren, que é bonito, não. O da gente também é bonito e a gente tem que valorizar isso. Ô, Jéssica, me diz uma coisa, voltando um pouco aqui, você já tá vivendo do YouTube, já? Já, já sim. Assim, tipo, o YouTube, ele paga, ele paga um valor e vai crescendo gradativamente, de acordo com as suas visualizações e anúncios e tudo mais. Não é aquela coisa que você acha que, tipo, eu entrei no YouTube, tem gente comentando assim, o menino marcou assim na minha foto uma vez, olha se é a menina que ficou milionária com o YouTube. Tipo, não é assim, gente. O próprio Felipe Neto, esses dias, que é um canal gigante, ele mesmo postou o que ele recebe por mês e é, tipo, 15 mil dólares, algo assim. Não é algo milhões e tudo mais, você vai ficar milionária, vai nadar em dinheiro, não. Mas o que o YouTube lhe traz, ele lhe paga uma quantia, ok, mas, tipo, o que você mais ganha é com publicidade, entendeu? E, tipo, agora com show, né, também. Porque é isso que traz mais dinheiro. Mas, tipo assim, a sua vida acaba ficando mais fácil porque você começa a não pagar as coisas, entendeu? Por exemplo, você não paga academia, não compra roupa porque você já ganha. Então, tipo, isso vai aumentando sua qualidade de vida. Porque um dinheiro que você ia gastar com uma academia, por exemplo, você já fica com aquele dinheiro pra você. Então, tipo, é um padrão de vida que vai aumentando, graças ao YouTube. Resumindo, a Jéssica já está ficando famosona, né? Pessoal, o bate-papo tá muito bom, mas vamos para um rápido intervalo. Três minutinhos, a gente tá de volta. Voltamos com o CQS Entrevista e hoje recebendo essa web celebridade, né, sucesso no YouTube. Diquei já quantos inscritos já, cara, no YouTube. Olha, eu dei uma pesquisada antes de você falar. 120 mil inscritos, só que já passou, é rápido demais. E a ajuda a dançar. Qual é a dança que tu das com? Vai, toca, 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 toca. 131 já. Que bom, cara. Eu acho que o recorde do meu canal, na verdade, em questão de inscritos, foi quando eu fiz a festa de 50 mil inscritos e no dia da festa tava 70 mil. Ou seja, tipo, em uma semana foram praticamente 20 mil inscritos. Todo mundo ficava tirando onda, vai fazer a festa de 50, mas já tá 60 e no dia bateu 70. Aí hoje tá 131, eu acho, 132 por aí. Gente, é porque eu pergunto isso, né, porque tem pessoas que acham que essa galera que faz vídeo já começa de cima, né, na internet. Não é bem assim não, né, Jéssica? É, não, não, não. Assim, o meu crescimento tá sendo bem rápido, porque o meu canal não tem nenhum ano e já tá crescendo bastante. Mas internet é um meio muito complicado, assim. Porque você tem que pegar o meio da fiada, como diz aquele ditado. Por exemplo, meus vídeos. Hoje, quando eu assisto meus primeiros vídeos, eu acho uma completa mel, bosta. Você tem uma, você tem uma... É, pois é, tipo, o pessoal fala, ah, mas tu sempre foi boa. Não, meu jeito, não é assim não. Você, nos meus primeiros vídeos, dá pra ver que eu tenho medo da câmera. Eu fico falando assim, ó, tipo, como se a câmera fosse me morder, sabe? É um meio que um medo que você tinha falo baixo nos primeiros vídeos. E hoje em dia eu vejo o desenvolvimento dos meus vídeos que é totalmente diferente. Então, assim, internet é uma construção. Eu tenho certeza que daqui a um ano eu vou olhar os vídeos que eu fiz, tipo, semana passada e vou dizer, caramba, ainda não era isso. Eu mudei muito. Então, é uma construção, internet. Não vai achando que, ah, você vai começar e já vai ter muita gente lhe seguindo. Não, porque, tipo, às vezes eu fazia vídeos que eu achava, meu Deus, esse vídeo vai me estourar na internet. Tipo, dava, sei lá, mil visualizações. Assim. Aí, de repente, eu fiz um vídeo que foi o de Marina Mendonça, que foi o vídeo que realmente meu canal começou a crescer a partir dele, que o vídeo deu tudo errado na hora da gravação. A câmera descarregou, o cartão de memória encheu. Um amigo meu chegou na hora e eu disse, meu Deus, que vídeo desgracente é esse que não termina. E quando eu postei no canal, foi um dos vídeos mais queridos e é o vídeo mais visualizado do canal. Tá com quase 400 mil visualizações. Foi o que te estourou, assim, né? Que a galera te reconheceu mesmo do seu trabalho, né? Foi, foi. Deixa eu te perguntar o que passou aqui, eu vou voltar um pouco. Por que GQ? GQ que eu sábio, gente, é remédio pra dor de barriga. Me diz, Amir, por quê? O que é, GQ? Que remédio é esse, hein? É porque eu inovei, né? Ah, sim. Já ia na parada com você. Eu queria chamar ela de Jéssica. Não, é porque, assim, meu nome é Jéssica Kayane, com K-A-Y, tudo aí. Se o nome puder ter, o meu tem. Jéssica com G. Com G, é. E tem Jéssica com J. É, mas o meu é com G. É diferente, ela é diferente. É diferente, entendeu? Teve que vir com todas as coisinhas que tinha direito. Aí, tem um amigo meu que ele sempre falava assim, caramba, esse teu nome é horrível, odeio esse teu nome, não sei o quê. Eu quero abreviar esse teu nome. Aí, teve um dia que ele me chamou de GQ, vou te chamar de GQ, porque é o G e o Kai, só que com a pronúncia em inglês. Aí, só que só ele me chamava assim. Aí, teve um dia que, aí no dia que eu fui criar o canal, aí o Matheus perguntou, tu quer colocar que nome no canal? Eu disse, sei lá, bota GQ. Aí, ele pegou e disse, ah, caramba, esse nome é bom. Aí, ficou, GQ, e pegou o nome. Tá vendo aí, pegou mesmo. Além do YouTube, né, você agora tá, a gente tava até comentando aqui, que não é show de stand-up, você chama de show, né? É, eu chamo de show, porque eu acho assim, que show de stand-up é mais aquela coisa, contou a piada, riu, contou a piada, riu, contou a piada, riu. E no meu show, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço nos vídeos, entendeu? Eu vou fazer aquela bagunça, aquela coisa, e eu vou contar histórias. Contar as histórias, que é o que a galera gosta mesmo, na verdade, né? É, que é o que o povo gosta, assim, que o povo gosta de saber o que você passou, gosta de saber que você também passou por aquilo, gosta de sofrer empatia. Eu acho que o segredo do YouTube é empatia. Os meus vídeos que mais têm visualização são os vídeos que as pessoas sofrem empatia por eles. Ou seja, tipo, ah, eu passei por isso, ah, é assim também na minha vida. Então, assim, eu acho que hoje em dia, com esse século XXI, que tá tudo muito corrido, que a gente não tem tempo mais pra nada, eu acho que o pessoal só quer ver algo que eles se identifiquem, sabe? Que digam assim, ah, caramba, a minha vida também é assim. Pronto, o vídeo que eu falei de ônibus, dos ônibus lá de uma pessoa, muita gente comentou, porque, caramba, muita gente vive aquilo. Passou por aquilo. Muita gente pega um ônibus lotado, corre atrás do ônibus na parada, o ônibus passa. Enfim, passa aquela coisa, pede pro motorista parar pra descer, o motorista errar parado. Então, tipo assim, o povo quer ver coisas que eles vivem, entendeu? Então, tipo, ninguém, o povo gosta de fantasia, gosta de novela da Globo. Mas quando tem algo que, caramba, eu também sou do interior, eu também como isso, eu também vivo isso, aí o povo se acaba. É, é, Jessica, me diz uma coisa. É, você pensava em fazer shows assim ou foi alguém que te incentivou? Não, na verdade, eu, eu, eu sabia que uma hora ou outra eu ia ir pra esse lado do show. Só que quando o João Neto falou comigo, que ele que tá organizando o show aqui, eu fiquei, caramba, será que é a hora, sabe? Eu fiquei assim, só que aí ele marcou pra um, tipo, um mês depois. Aí eu fiquei, é, eu acho que daqui pra lá e tudo mais. E com esse mês, muita coisa mudou no canal. Porque o YouTube, hoje você tá aqui, mas, tipo, mês que vem eu não sei de nada que vai ser na minha vida. Então, tipo, quando ele falou comigo, eu acho que eu tinha, sei lá, 50 mil inscritos, algo assim. E hoje o canal já tá totalmente diferente. Hoje eu tenho quase 100 mil pessoas a mais me seguindo. Então, tipo, eu já tenho outra cabeça, eu já vivi outras coisas. Então, hoje eu acho que é a hora, sabe? Do primeiro show, sim. E eu espero que dê certo pra eu continuar com isso. Porque é algo muito bacana, hein? E é algo que vai me tirar da internet pras pessoas. Pra, tipo, ter o contato com o meu público, saber o que é que o pessoal gosta e tudo mais. E é como eu disse, esse primeiro show, com certeza não vai ser o primeiro, o melhor show. Com certeza não vai ser um show ótimo. Porque é como os vídeos, entendeu? Vai melhorando ali, você vai batalhando, né? Pois é, exatamente. É, gente, é isso até que eu ia comentar com a Jéssica, que eu acho muito bacana, que ela tem 23 anos, né? Vai fazer 24, né? Isso. E ela tem autoestima. Eu acho que, assim, eu sou muito tímido. Ultimamente eu venho perdendo muito o medo, a timidez das pessoas. Eu acho muito bacana, cara. Ela é muito nova, assim, e vai ali pegar o microfone e vai fazer o que você sabe, o que você gosta, né? Muito bacana, eu acho, quando a gente faz o que a gente gosta, né, Jéssica? Não, com certeza. Eu costumo dizer nas minhas redes sociais que antes do YouTube eu era uma pessoa perdida. Não perdida no sentido de fazer coisa errada, mas perdida no sentido que eu fazia as coisas e não achava sentido no que eu estava fazendo. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar. Eu nunca dei trabalho em relação a isso. Passei em vestibular, fiz tudo como a regra manda. Mas eu estudava, assim, eu ia para a universidade e eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida? Não é isso que eu quero, não é isso que eu sou e tudo mais. E depois do YouTube, tudo que acontece na minha vida tem um sentido. Tudo se encaixa. Pronto, esse nome que o menino me chamou foi um nome que ele me chamou há anos atrás, mas eu acredito muito que as coisas já estavam escritas. Então, tipo assim, ele não criou esse apelido para mim por coincidência. Era algo que Deus já estava ali, dizendo, ó, isso aqui vai acontecer agora e daqui a uns anos tu vai entender. Então, tipo, hoje tudo que acontece na minha vida tem um sentido, graças ao YouTube, às redes sociais, aos riquezeiros que eu costumo chamar e tudo mais. Então, hoje eu acordo e é outra energia, é outra coisa, sabe? Parece que você, quando você faz o que você gosta, tudo dá certo, você acorda motivada, acorda com outra energia. Antes eu acordava assim, vai para o FPB. Estudava e tudo mais, chegava em casa, meu Deus, que saco, que saco, que saco. Não porque eu não gostava de estudar, mas porque não era aquilo que eu queria para mim. Era outra coisa. E hoje no YouTube, tudo que eu vou fazer é com animação e tudo mais. Eu tento me esforçar mais porque eu sei que é algo que eu gosto. Então, a pegada é diferente. Olha, gente, a gente está ficando por aqui, está certo? Jéssica, diga ao povo para saber da sua vida, da sua life, as redes sociais, quem quiser lhe acompanhar. O WhatsApp também, não, é muito lindo. E aí, meu povo lindo, pois é, minhas redes sociais. No YouTube é GKAY, no Instagram, se você colocar GKAY, também vai achar, mas é Jéssica Cayane, com G, com K, com Y, o que você tiver. Só não bota dois n, porque já está demais, né? E no Facebook também, minha fanpage GKAY, que também está crescendo muito, graças a Deus. E é isso, GKAY em tudo. Pode jogar lá que eu apareço. Twitter também, tem tudo, tá? Eu tenho. Tá, obrigado, viu, gato? Agora ela vai brilhar, porque agora ela conheceu o sol, né? E foi entrevistada pelo sol, é claro. Tá certo, gente? Muito obrigado pelo carinho, atenção de todos. Continue nos curtindo, nos compartilhando na nossa página da fanpage do Cola Quer Sucesso, tá certo? Um cheiro! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Tchau, tchau.